Agora, no ar, o programa Tolerância Zero, com Barreta. Boa tarde, amigo telespectador. Estamos começando aqui pela TV Atalaia, nos seus 14 anos, programa Tolerância Zero, viu? Hoje, dia 2 de novembro, dia de finado, o programa hoje é especial. Vou entrevistar grandes personalidades na área de segurança pública, que é o meu amigo major Gilmar, o homem que comanda o Getan, esse grupo de operações especiais, certo? E também teremos aqui a família do cobrador de ônibus, Davi e Jonathan. Vocês se lembram dele? Que o menor matou ele? Hein? Cadê direitos humanos? O cara está preso, é o menor. Daqui a mais dois anos ele pode sair e ficar livre de tudo. Mas nem processo vai ter. Então nós vamos falar sobre isso. Como hoje é dia de finado, é de lembrar as pessoas que já se foram deste mundo dos vivos, né? Que realmente está uma loucura. E nós também teremos a presença, claro, já do major Gilmar, que é o nosso comandante. E também para animar o nosso feriado, também tem um sertanejo com o Nick Matos, que daqui a pouco ele vai cantar para vocês, tá bom? Hoje nosso programa é especial, de finado, nada de violência, tá bom? No ar, Tolerância Zero, na tela. Malandro pisou na bola, vacilou, não tem lero, lero. A cana é dura, compadre, compadre, é cabo sério. Tem que estar no pé no malandro. Tolerância Zero. Malandro tá na área. Tolerância Zero. Já estamos de volta com o programa Tolerância Zero aqui, com o meu amigo Major Gilmar, o homem que comanda o Getan. Esse policiamento de moto, que é o maior sucesso hoje no Brasil. Todas as polícias militares têm o seu Getan, o nome lá em São Paulo é outro nome, parece que é Hawker. E eles têm contribuído, inclusive prisões, porque onde entra um carro, mas entra uma moto. É aquela história. Porque o bandido hoje, ele quer sair, quer fuga. Então ele com a moto tem muito mais facilidade. Mas o Getan encostando fica mais difícil para ele. Major, satisfação. Obrigado. Vamos falar sobre essa companhia que tem dado certo. Uma companhia que a sociedade aplaude. E você é um dos criadores do Getan. E hoje você está de novo comandando essa companhia. Vamos falar sobre essa companhia, ela tem crescido. O governo comando tem dado a você a responsabilidade de aumentar mais o seu contingente. Com esses novos policiais que chegaram na PMC, vocês adquirirem mais gente para botar no Getan. Como é que está o Getan? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o espaço, Baretan. Para a Polícia Militar poder falar, é sempre importante que a Polícia Militar tenha essa oportunidade de divulgar o seu trabalho, a sua prestação de serviço. E o Getan não é diferente. A unidade foi criada com um objetivo específico pelo secretário João Eloy, de combater o crime com a utilização de motocicletas. A unidade já tem oito anos de criação, nós somos fundadores da unidade. E estamos de volta há 14 meses. Recebemos essa missão do Coronel Marconi, comandante-geral, a quem agradecemos prontamente, publicamente. E é um trabalho bastante árduo, 14 meses de muito trabalho, de muita atuação da unidade em todas as frentes. Só para você ter uma ideia, em termos estatísticos, nesse ano nós cumprimos cerca de 40 mandados de prisão. Isso é um número bastante considerável de pessoas que já tinham passado pelo sistema prisional e que estavam comandados de prisão em aberto. Nós conseguimos fazer a prisão dessas pessoas. Foram 35 armas de fogo apreendidas somente esse ano. E um ponto que é bem positivo, que diz respeito diretamente à sociedade, foi a recuperação de 120 veículos que foram roubados ou furtados. Sim, 120 veículos entre carros e motos e caminhões que foram recuperados pelo JETAM. Pelo trabalho que nós fazemos, que é o dia outurno de patrulhar e abordar as pessoas. Nessas abordagens nós conseguimos prender mais 55 pessoas por tráfico de drogas. Então é um trabalho muito bem executado pelas guarnições e que tem uma efetividade muito positiva. Gilmar, essa semana que passou, parece que vocês fizeram uma grande prisão de drogas. O JETAM teve uma participação importante nessa prisão. Onde foi isso? Sim, nós temos um núcleo de inteligência que atua nos bastidores da nossa unidade, levantando as informações que chegam para a gente. E eles têm uma atuação muito forte no tráfico de drogas, nas quadrilhas de roubos e furtos de veículos e clonagem de veículos está aumentando substancialmente. Então nós conseguimos fazer uma apreensão de 42 quilos de maconha na região da Aruana. Em apoio a ROCAM, que foi um braço do JETAM criado pelo comandante-geral, que tem uma atuação mais específica. É ligada ao pessoal do CEPETRAN. Isso. Na verdade a ROCAM é do JETAM, mas é ligada aos batalhões de área. Então eles fazem um policiamento de moto mais aproximado, mais preventivamente, assim falando. Então foi uma prisão bastante importante, 42 quilos de maconha é uma quantidade bem inspirada. Foi uma mulher que estava envolvida nisso aí, não? Ah, não. Eu não me recordo se foi uma mulher, não. Que tinha que entrar numa casa, lá na Coroa do Meio, se não me engano. Não, eu acho que aí foi uma outra prisão que a gente fez. Vamos falar sobre quantas unidades vocês têm hoje de moto? Olha, nós fomos juntando a ROCAM com o JETAM, propriamente dito, são 91 policiais aqui na capital, cerca de 84 motocicletas. E temos um pelotão que funciona na cidade de Itabaiana, que também nós ajudamos a montar. Eles têm cerca de 20 policiais e 15 motocicletas que fazem um trabalho também... Operacional. Operacional. É a mesma unidade nossa, só diferenciada por ser subordinada ao policiamento do interior. Você não virou batalhão ainda, não? Não. Já existe uma proposta do comandante para se tornar um esquadrão. Batalhão, esquadrão, já. Nós estamos aí já em tratativas com o secretário de Segurança e comandante geral para uma sede nova, que ela está sendo trabalhada nos bastidores junto ao setor de patrimônio da União, que logo mais a gente vai ter a felicidade de poder estar divulgando para a população uma sede com uma estrutura bem grande, muito ampla, que vai dar condição de nós ampliarmos realmente a unidade. Vocês continuam ali ao próximo ao Cote Guiba? Sim, nós funcionamos na Avenida Augusto Mainardi, ali em frente à Caixa Econômica, na mesma rua do Cote Guiba. 24 horas? 24 horas. O trabalho de Getã é de outubro, de domingo a domingo nós temos guardações na rua. Mais ou menos, quantos homens trabalham todos os dias na rua? Aproximadamente entre 15 e 20 policiais, em escalas diferenciadas. E nos bairros mais problemáticos, meu caso. Nós atuamos na Grande Aracaju. Além de Aracaju, atuamos na cidade de Barra dos Coqueiros, São Cristóvão, Itapuranga, Laranjeiras e Achuelo. Essas cidades que vocês estão lá trabalham, você acha que diminuiu o número de crimes? Já com Getã lá. É, existe um trabalho feito pela Secretaria de Segurança, junto com a Polícia Militar, que eles vão mapeando as áreas mais críticas, de maior necessidade de emprego da Polícia Militar. Então, o trabalho do Getã é baseado nesses dados. Nós não temos uma área específica de atuação. Vocês são mandados para os locais mais... Onde aqueles locais ficam mais quentes, com maiores ocorrências de roubos, de homicídios, latrocínio de roubo a ônibus, é onde o Getã atua. Gilmar, outra coisa. Esses jovens que chegaram agora da Polícia Militar, novos soldados, vocês adquiriram alguém e apegaram alguém também? Não, não. Existe um planejamento, como eu falei a você, de ampliação para esquadrão. Aí vocês vão ter... Nesse primeiro momento agora, nós não fomos contemplados com recrutas, até porque nós entendemos que, por ser um policial recém-formado, ainda com pouca bagagem de polícia, precisa de um amadurecimento maior. Então, já está sendo tratado com o comandante, para que, o mais rápido possível, nós adquirimos, a gente possa adquirir policiais com maior experiência, já com um número maior de tempo de serviço, para poder servir na unidade. Porque todos eles querem ir pro Getã, né? É verdade. A Rádio Patrulha, Getã em Choque, é solicitado por todos. As unidades especializadas, elas criam para quem está entrando na polícia, a vontade de servir nessas unidades. Mas é importante que esses policiais estão sendo formados agora, eles conheçam mais as outras unidades, os batalhões de área, as companhias do interior, para que eles ganhem a maturidade necessária, para depois poderem ir para as unidades especializadas. Outra coisa que eu ia perguntar para você, é referente ao ganho. O policial do Getã, ele tem uma remuneraçãozinha melhor? Como é que tem? Alguma gratificação? O pessoal sempre pergunta-se. O ganho do policial do Getã é a vontade de trabalhar em uma unidade, servir em uma unidade como a nossa, que são policiais que amam a moto, quer dizer, não tem uma gratificaçãozinha ou uma diária? Não, não. São aqueles policiais que se identificam com a atividade de risco da motocicleta. Com a perseguição, a gente trabalha muito em abordagens rotineiras e atendendo a ocorrência ansiosa. Então, a adrenalina, a questão da perseguição, eu acho que isso é quem motiva mais o policial da unidade a trabalhar lá, servir na nossa unidade. Gilmar, o número de acidentes com o pessoal do Getã é grande? E aí vocês, teve uma época que estava tendo vários acidentes. Vocês estão preparando mais? Porque eu vi os caras fazendo uns cursos lá, bem ostensivos. A atividade de moto, ela é uma atividade, por si só, já perigosa. Porque o policial trabalhando no Getã, ele além de se preocupar com a parte policial, na abordagem, ele também tem que se preocupar com o trânsito, que em determinados horários chega a se tornar caótico. Isso. Então, acidentes são rotineiros na unidade. Só que acidentes simples, com choques de moto, nada que venha a trazer um problema maior para os nossos policiais. Então, em oito anos de serviço da unidade, nós só tivemos um acidente mais grave, com o óbito do nosso policial. Mas todos os outros acidentes são acidentes de menor gravidade, acidentes que acontecem com uma lesão menor. Todos aqueles que vão participar do Getã, ou de outro órgão que tem um moto, passam pelo Getã? Não. Vocês aqui, os instrutores, que eu vi lá na Orla, mas estão fazendo uns cursos lá. Não sei se era de outros batalhões, que estavam sendo preparados por vocês. Todos os policiais que chegam na unidade, eles têm que passar por um treinamento específico, de pilotagem, de doutrina operacional, para poder servir. E, além do mais, todo policial que ele é transferido para a unidade, a gente informa que ele tem um batismo. Ele tem que passar 30 dias trabalhando na garupa da motocicleta como segurança, para que ele aprenda o serviço e para que ele possa valorizar a função, que ela é bem complicada, ela é bem estressante o tempo todo descendo, preocupado com a abordagem em si, com a segurança dos demais. Então, existe uma rotina, uma doutrina operacional que é seguida. Está aí o nosso grande comandante do Getan, o Major Gilmar. Quero agradecer a sua participação. Inclusive, o Major, eu estou, o Gói, vai receber quatro motos. Até o nosso secretário pediu para que a gente formasse cinco ou seis policiais, que fosse ao Getan, e deu autorização para vocês formarem o pessoal do grupo de operações da Polícia Civil. Então, recebeu umas motozinhas só para, nas operações, a gente tem umas motos nas áreas de operações. E eu quero até agradecer a você, se você não colaborar com a gente lá. Com certeza, essa integração das Polícias Civil e Militar é importante, é um trabalho, é uma das metas do Secretário de Segurança, do Comandante-Geral, o Coronel Marconi. Então, estamos de portas abertas para o que você precisar, nossa unidade está à disposição. Nossa amizade foi feita de uma noite por dia, né, Gilmar? É verdade. Oi, tem tempo. Oi, eu quero agradecer a participação do Major Gilmar e a todos que fazem o Getan. Quero parabenizar vocês, numa área tão, né, perigosa, que além da moto, vocês combaterem, às vezes, eu vi um lance, o pessoal da ROCAN de São Paulo, atirando, pilotando e atirando, bicho. O cara tem que ser muito bem, a adrenalina danada. Eu quero, numa moto, pilotando e dando tiro na moto, segurando e atirando nos caras. E os caras recebendo tiro também. Que também vocês fazem esse tipo de treinamento. A gente tem essa expertise também. Gilmar, quero agradecer a você. Nós é que agradecemos. Obrigado aí, um abraço. Você sabe que aqui esse programa está à sua disposição. Nós é que agradecemos. Está aqui do colchão Bonoquenco, colchão do Barreta, que aqui eu estou trabalhando e é assim, colchão do Barreta é o colchão mais vendido em Sergipe. Eu disse Bonoquenco. Meu amigo, minha amiga, se você tem problema de marco de circulação sanguínea, dores nas pernas, dores musculares, vai câimbras, você que tem estresse, acabou. Eu disse Bonoquenco, o colchão do Barreta, o colchão que deixa você bem relaxado. Viu? Você que tem problema de marco de circulação sanguínea, dores nas pernas, dores musculares. Eu disse Bonoquenco. Na compra desse colchão, você ganha na hora uma cama box e uma cabeceira para a sua cama box. Eu disse Bonoquenco, o colchão do Barreta e o telefone é 3042 4775. Eu disse Bonoquenco. Agora eu quero mostrar para você porque a Oralcinha está mudando a vida de tantas pessoas. Quer saber qual é o motivo? Mostra aí, vá. Com muita alegria, apresentamos agora o Momento Saúde Oral Sim Implantes. Qual a melhor opção de tratamento para quem usa uma dentadura inferior? A melhor opção é o tratamento com implantes dentários. Com apenas quatro implantes na parte inferior e a colocação de uma prótese totalmente fixa, você pode voltar a sorrir com tranquilidade, conforto e segurança, comer qualquer alimento, além de desfrutar de momentos muito especiais com alegria e felicidade. Oral Sim, nosso carinho constrói sorrisos. E agora veja só, em Oral Sim, se preocupa com você e realiza o seu sonho de dente fixo. Liga agora, 3024 7100 e agenda a sua avaliação. Eu disse Oral Sim, número um implante dentário do Brasil. Boa tarde, Barreta. Boa tarde, mais uma vez. Você de casa. Você que quer comprar cama, mesa, banho, tapete e decoração, você que quer comprar para revender, você da capital do interior, quero dizer a você, faça uma visita à loja São José. Lá você encontra a maior variedade com os melhores preços. E o melhor, tudo isso você pode parcelar em até 10 vezes, sem entrada e sem juros. Aceitamos todos os cartões. Mas se você está perguntando, Gilead, fica localizado aonde a loja São José. A loja São José fica localizado no centro de Aracaju, na rua Giru e na cidade de Tobias Barreto. Veja as ofertas da loja São José. Olha aqui, ó, kit de bolsa para o seu bebê por apenas R$ 59,90. Eu falei kit de bolsa. Na loja São José você vai comprar também o kit de maternidade para o seu recém-nascido por apenas R$ 35,90. Temos também a fralda enxuta por apenas R$ 8,50. Travesseiro para pescoço da loja São José por apenas R$ 14,99. Olha, na mão do meu amigo Boca Virgem, atenção você dona de casa, olha aí, ó, Tauba de Passaféu, esse preço exclusividade da loja São José por apenas R$ 34,90. Mas se você quer dar o seu melhor conjunto, com o melhor preço, conjuntos infantis na loja São José por apenas R$ 8,50. Agora, ó, ao cobertor do Barita. Olha, Barita, o cobertor continua. Independente, chuva, sol, faça o que tiver. Esse é campeão em venda, Barita. Só não compra quem não quer. Cobertores lisos ou estampados na Loja São José por apenas R$ 19,90. Eu falei São José. Barita, posso ir embora, Barita? Pode. Então, estou indo, viu? Pode ser, mas eu faço a taça todinha aqui falando. Olha, eu falar do Banco Empresta. Dinheiro na hora, sem conselhamento. Procure o Banco Empresta. Você que é funcionário do Federal, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, que quer dinheiro, procure o Banco Empresta. Não sai por aí, qualquer banco, qualquer financeira, pegando o teu dinheiro, até se humilhando, às vezes. Se humilhando. Não faça isso, não. Procure um banco que lhe dá carinho, que lhe dá, que tem respeito com você. Eu estou falando Banco Empresta, o Banco do Barita, o Banco da Virgínia, que atende a gente com muito carinho. É o banco que mais empresta, com a menor taxa de juros hoje do mercado. E eu garanto isso a vocês. Eu disse Banco Empresta. Então, vá lá, procure a Virgínia, fica na Travessa Oliveira, embaixo do antigo Hotel Palace. Ou na Rua de Giru também, embaixo do Hotel Palace, em frente à Caixa Econômica. Não tem errado. Eu disse Banco Empresta. Quer uma receita para perder peso e medidas sem sofrimento? Lipo Max Plus e Lipo Max Shake. Veja o depoimento. Eu sempre fiz todo tipo de dieta maluca. E eu vivia naquela coisa de emagrece, engorda, emagrece. Até que um dia eu resolvi experimentar Lipo Max. E deu super certo. Eu emagreci. Eu estou muito feliz, porque eu cheguei no peso que eu queria. E hoje eu indico Lipo Max para todas as minhas amigas, né? Viu só? Lipo Max Plus controla o apetite, elimina as gorduras localizadas, regulam o intestino e assim você emagrece. Agora, associando Lipo Max Plus ao Lipo Max Shake, isso mesmo, você pode emagrecer até 5 quilos ou mais em pouco tempo. Lipo Max Shake é prático, vem em sachê e poste o leite desnatado, podendo ser preparado em qualquer lugar. Basta adicionar água. Facinho, né? Lipo Max Plus, Lipo Max Shake, é a receita certa para você perder peso. A linha Lipo Max, você já sabe, encontra em todas as farmácias do Brasil e com preços promocionais, nas redes de farmácias de Barbosa. Eu disse farmácias de Barbosa, viu? Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite, troque até de farmácia, mas não troque de produto. Eu disse Lipo Max, um produto de Vicom. Tudo bem, Alain? Beleza, valeu. Você está vendo aqui? Esse é o produto de maior qualidade. Você vira o Alain? Está aí, Lair, certo? Então, confunda, viu? Eu disse, Vida Nova Sobrados, condomínio completo para você e toda a sua família, vai pagar agora. Olha, vou avisar para vocês, tivemos uma conversa, os corretores, quem lança os produtos, o bareto, todo mundo resolvendo baixar para R$ 96 mil. Isso, menor preço no mercado. Menor preço hoje. Não tem ninguém com preço igual. Eu, Paulo Nunes, toda a equipe lá. Então, eu estou dizendo para vocês, aproveite essa oportunidade de comprar este imóvel. Pois é. Sucesso na primeira e a Jota Nunes aposta na segunda etapa também. E não é só o preço final que baixou. A condição de pagamento também baixou. Antes, eram 20 parcelas. Hoje, você só paga 4 parcelinhas de R$ 250. E o melhor de tudo, você só vai pagar quando você tiver aprovação já do banco. Primeiro, aprova o banco, contrato da caixa vinculado e assinado, aí sim gera seu primeiro pagamento. São só 4 parcelinhas. Não vai ter parcela mensal, não vai ter balões, o melhor de tudo. Não tem taxa de condomínio quando você estiver morando no apartamento. E quando estiver já pronto lá, você já morando, a prestação é muito baixa. R$ 330,00, a depender da sua renda bruta. Então, é o menor custo do mercado. Não tem jeito. Localização. Excelente localização na continuação da Avenida Santa Cleide. Avenida Lauro Porto. Isso. Uma grande avenida, um grande bairro está surgindo lá. E você vai ter locais como Ceasa e outros grandes empreendimentos. Já começaram as obras lá no Ceasa, que estão na frente do condomínio. Vai ter toda uma infraestrutura para a região. Então, o que você está esperando? Você pode pagar? Então, vai comprar isso aí. Prestação fica em torno de quanto? R$ 330,00 nessa base. E o melhor de tudo é renda, a partir de R$ 1.200,00. Então, você consegue comprar seu apartamento a partir de R$ 1.200,00. Então, não confunda você com outras, viu? Com certeza. Eu digo, vida nossa, sobrado. O condomínio compreende. Valeu. A bicha está em toda, bicho. Vamos trabalhar. Vamos falar da Dia Oliveira. Quem vem é a dona Natália, a mãe do doutor Felipe. Não é? Vamos lá. Como é que vai, doutor Felipe? Tudo bem, graças a Deus. Saúde total. Vamos falar dessa loja aqui, realmente. Dia Oliveira, ó. Precisa pequenininho. Vamos lá. Boa tarde, Bareta. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Uma quinzena de utilidades aqui, na Dia Oliveira, para você deixar a sua casa decorada e organizar tudo direitinho nos potes, naquele precinho especial. Nossa caixa multiuso, 12 litros Black, por R$ 13,00. Pote quadrado G Color, R$ 7,60. Pote retangular, por apenas R$ 7,70. Desculpa, R$ 7,60 e R$ 7,70. A garrafa térmica personal, 1 litro, por R$ 19,90. Nossa churrasqueira Alfa, antiaderente, 25 centímetros, R$ 62,50. Essa é para a galera fitness, né? Quem é que usa aqui? Só Dani, por apenas R$ 62,50. Nosso prato fundo diamante, por apenas R$ 4,00. Tem tudo isso aqui e muito mais na Dia Oliveira, na Rua José do Prado Franco, 510 Centro. R$ 13,00. Baratinho, né? Deixa tudo organizado, tudo aqui dentro. Baratinho. E nossa churrasqueira ali. Quem é que usa aqui? Cavernoso, Dani, você, tudo fitness aqui. Não é só churrasqueira aí, não. Mas ele torna o pãozinho aí, faz tudo. Pão, tudo, faz tudo. Faz torrada. E o tamanho para guardar é muito bom. Vamos lá. Corre para a Dia Oliveira. Eu decidi, Oliveira. Obrigada, meu amigo Barenta. Um abraço, cadê o Tô, Felipe? Está tudo certo. Um abraço. Vamos para lá, R$ 17,50, a loja do Barenta, a loja que mais vende hoje, porque lá tem bom gosto, qualidade. R$ 17,50, aquela loja que realmente só vive cheinha. Por quê? Porque lá tudo é muito mais barato e de qualidade. Quem vem, minha amiga Vanessa, boa tarde. Boa tarde, Barenta, boa tarde a todos. Eu estou aqui, na minha, na sua, na nossa loja. A loja R$ 17,50. Calçadinho somente R$ 36,99 à vista. E olha só esse lindo vestido somente R$ 38,99 à vista. Olha só essa linda blusa que eu escolhi somente R$ 19,99 e ainda vem com colar. Essa linda calça que eu escolhi somente R$ 36,99. O modelo Eduardo está trazendo essa linda camisa somente R$ 16,99. Bermuda masculinadinho somente R$ 24,99 à vista. O modelo Geoge está trazendo essa linda camisa somente R$ 16,99 à vista. A bermuda somente R$ 29,99 à vista. Veja só esses macaquitos somente R$ 17,99. Variedade de shorts somente R$ 36,99. Calça masculina somente R$ 41,99. Olha só essa calça que o Eduardo está usando com essa camisa polo somente R$ 19,99. Você já sabe, a loja R$ 17,50 fica aqui na Rua Itabaianinha, número 299. É a loja do Baretta. Corre pra cá! É só aproveitar as promoções, é um preço bem legal. Eu quero falar desse custo que é tão importante pra você que está desempregado. Você que tem que fazer o seu custo técnico, não é? Meu amigo Val Mó, você está junto com a Max, essa empresa de custos, que está dando a você o custo de mecânica, de moto. Olha, eu quero saber quem é que não ganha dinheiro com moto, com o Sertão de Moto hoje. Todo mundo hoje botou uma oficina. Eu vou lá no Sertão e fico impressionado. Quantas oficinas de moto, todo mundo ganhando dinheiro, comprando casa boa, carro bom, com o Sertão de Moto. E vocês estão dando um custo que é muito bom pra você que está desempregado, você que quer fazer um curso aí de mecânica de moto, aí chegou a sua oportunidade. Meu amigo Fabrício, boa tarde. Boa tarde, Baretta, boa tarde você que está em casa. É isso aí, ó. A gente está lhe chamando mais uma semana aqui, está ali convidando você. Mais uma semana, né? Mais uma semana, as matrículas elas vão até o dia 13. Lembrando a você que até o dia 8 a gente está com uma promoção de 50% de desconto. Então, aproveita esta grande oportunidade. Você que está aí parado, quer sair da fila de desemprego, montar o seu próprio negócio, é uma grande oportunidade. Curso completo de mecânica de moto com injeção eletrônica e parte elétrica, Baretta. E melhor de tudo, 100% com aulas práticas e certificado aceito em todo o território nacional. Você já recebe ele no último dia de aula. Então, para você que ligar agora nos telefones que estão aí na tela, você vai estar ganhando o seu material didático totalmente gratuito, mais 50% de desconto no valor do curso. Então, não perca esta grande oportunidade. Você pode estar indo. Ligue agora. Ligue agora ou vai lá. Ou vai lá na Valmotes, fica na rua Mariana de Salmeron, 535. É isso aí. Estamos lhe aguardando. Hoje até as 18 horas, nós estamos lá lhe atendendo. E as matrículas, lembrando que até o dia 13 mais corra, porque as vagas são limitadas. O curso começa quando? Ele tem início também no dia 13 de novembro agora, porque é o dia da encerração das matrículas. Obrigado, Baretta. Então, aproveite e vá fazer o seu curso para ganhar dinheiro, para não depender de ninguém. Vamos trabalhar. Vamos falar do Coringa. Forte como o povo nordestino que vem, minha amiga Vanessa. Boa tarde. Boa tarde, Baretta. Boa tarde a todos. Alguém aí gosta de comer um prato sem cor e sem sabor? Claro que não, né? Pois foi pensando nisso que o Coringa trouxe para você o Colorífico Coringa. Suas refeições muito mais bonitas, muito mais coradinhas e muito mais gostosas. E sabe do melhor? Temos Colorífico com sal e Colorífico sem sal. Para você que é hipertenso ou faz dieta com restrição de sal, Colorífico sem sal é com certeza a melhor pedida. Experimente a venda nos melhores supermercados. Colorífico Coringa mais cor e mais sabor nas suas refeições. Conferência Zero